Super legal, vamos embora, quero convidar mais um, meu parceiro, meu amigo, diretamente de Bateguara, ele quer sucesso naquela região, quero convidar DJ Duzinho Marlen, chega junto. É isso aí, vamos debochar legal, prazer imenso estar participando do DVD, DJ mascarado, e chama assim, curtindo legal, ao som da bandida. Desce no quarto o DVD dele, DJ mascarado, chama legal. É só pras novinhas debochar, hein, bandida. Aquele abração é pra toda a galera de Paripoera, chama. Prega a gatinha e debocha. O Wilson Leite, filmando tudo ao vivo. Alô, Serginho, aquele abraço, irmão. Filma tudo, Wilson Leite, deixa passar nada. Olha o sucesso. Olha o sucesso. Décimo quarto o DVD dele, DJ mascarado, do Zil Marlen na área. Chama. E o sucesso. Durante o sucesso, o sucesso. Astedes, filma, a tua galera. E o sucesso, o sucesso. Irmão. Arrige a chapéu. Bandida. Ia se luce, se move como uma diosa, deeper maliciosa. Bandida. E a pena me seduce, dizem que apaguei a la luz. O sucesso, o sucesso. Irmão me conduce, bandida. Boca a pibe, e a salu, seu seu nome, Valeu, DJ Embascarado!